Fala galera, beleza? Nick Gamer na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, manos, mais um vídeo de GTA V e mais um vídeo de mods. Muita gente tá reclamando pra mim que o Reshade parou de funcionar no 5M e a solução é muito simples, tá? É só fazer o downgrade pra versão anterior do Reshade que é a 5.8. Então, acima da 5.8 não tá funcionando direito no 5M. Eu sei que muita gente tá trazendo outras soluções para esse problema, mas o erro que tá aparecendo no 5M tá pedindo pra fazer o downgrade, tá? E cara, é a única solução que vai funcionar de forma definitiva. Pode ser que você consiga fazer funcionar de outras formas, mas em algum momento, provavelmente, ele vai bugar e vai parar de funcionar. Então, o procedimento pra você ficar de boa é esse daqui, tá? Download sempre limpo pra vocês. Ele vai tá lá no meu Discord, o arquivo pra você tá baixando e tal, de forma segura, ok? E se você curte esse tipo de vídeo ajudando vocês, já estoura no laicão pra fortalecer. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos direto ao assunto, direto ao vídeo. Primeiramente, você vai entrar no meu Discord pelo link que vai estar aí na descrição. E aí, aqui no meu servidor, você vai ver em gráficos grátis, tá? Agora você clica aqui em baixar, tá? Continuar baixando e ele vai abrir aqui um navegador pra você. E aí, é só você clicar aqui em salvar, beleza? Agora que você já baixou aqui o arquivo do Reshade, você vai encontrar sua pasta raiz do GTA V. Então, se o seu GTA V for do Rockstar Launcher, você vai no ícone dele na área de trabalho e clica em abrir local do arquivo. Se o seu GTA V for da Epic Games, você abre sua Epic Games aí, vai em biblioteca, vai procurar o GTA V, vai nos três pontinhos aqui, vai em gerenciar. Vai aqui nessa pastinha, clica nela e você será levado aqui pra sua pasta raiz do GTA V da Epic. Se for da Steam, você abre sua Steam aí também. Aqui na Steam, você vai em biblioteca, vai procurar o GTA V, vai aqui no GTA V, clica com o botão direito do mouse em cima dele, vai em gerenciar. E vai aqui em explorar arquivos locais que você será levado aí pra pasta raiz do GTA V da Steam, beleza? Feito isso, é só você desinstalar o Reshade antigo caso você tenha ele instalado, tá? É só você pegar esse arquivo, esse arquivo aqui, esse arquivo aqui também, todos esses arquivos aqui e você deleta que o seu Reshade vai estar desinstalado, beleza? Agora você vai abrir aqui o seu Reshade da versão 5.8.0, que é esse daqui. Então você clica nele com o botão aí do mouse, vai em executar, tá? Foi em executar, você vai aqui em browser e você vai ir onde tá o seu GTA V, tá? No caso o meu tá aqui nesse local que eu mostrei pra vocês. E aí você selecionar esse arquivo aqui, GTA V.ez, clica em abrir. Aí você vai em Next, deixa selecionado aqui esse DirectX mesmo, vai em Next novamente. Aqui você pode dar um Next ou Skype também. Aqui você dá um Check Out e Check Out pra ele selecionar todos os efeitos. Vai em Next novamente. E aí é só aguardar instalar. E tá instalado, tá? Aí vamos fazer outro procedimento agora depois que instalou, tá? Deixa só terminar aqui, beleza? Finish. Aí você volta aqui na pasta raiz do GTA V e você vai pegar esses arquivos aqui. Reshade Shaders, esse outro aqui .dll, GTA V.ez. E você vai pegar também aqui esses arquivos do Reshade, tá? Você copia todos eles. Agora você vai aqui na sua área de trabalho, vai no ícone do 5M, clica com o botão direito do mouse em cima dele. Vai em abrir local do arquivo, vai em 5M Application Data, vai em Plugins. E aqui dentro, cara, você vai colar todos esses arquivos que você copiou lá da sua pasta raiz do GTA V, beleza? E aí caso você queira instalar algum preset de Reshade no seu 5M, você vai fazer o seguinte. Você pega o preset que você quer e você coloca nesse local aqui também, tá? Se você colocar dentro da pasta raiz do GTA, ele não vai reconhecer. Então coloca aqui dentro, nesse local também, o preset de Reshade, beleza? E feito isso, tudo ok. A solução tá completa. Agora eu vou estar abrindo o 5M pra mostrar pra vocês como realmente está funcionando. E eu já volto aqui com vocês. Aí rapaz, já abriu aqui o meu 5M. Como vocês podem ver, Reshade funcionando aqui. Agora eu vou estar entrando em algum servidor pra mostrar pra vocês como realmente está funcionando. E vou colocar um preset de Reshade pra mostrar que ele tá selecionando certinho, beleza? Fala aí rapaz, já estou aqui no GTA V. Como vocês podem ver, funcionando ali também. Agora é só você apertar a tecla Home. Aí você vai aqui em Skype Tutorial pra você pular o tutorial. Aí você clica aqui em cima em Recheio de Preset e você seleciona o preset que você quer que você colocou lá na pasta do 5M, tá? Eu escolhi esse daqui, só clicar em cima dele, clica em Select. Como vocês podem ver, já mudou a cor aqui drasticamente. Já dá uma ajuda legal, né, cara, pro jogo. Caso você queira um clima mais ensolarado ou mais escuro, isso daqui ajuda bastante, tá? E não pesa tanto. Mas enfim, manos. O vídeo de hoje era basicamente isso. Só pra trazer a solução aí pro erro do Reshade no 5M. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí, falou. Até o próximo vídeo. Fuuuui.